E com a gente aqui, nós temos para iniciar o nosso primeiro dia no Espaço Estúdio Labiclélio. Temos o prazer de bater um papo com o mestre Laerte Schenck. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Armando. Você não é fraco não, hein? Obrigado. Ô, doutor, nós pudemos acompanhar aí na sua palestra que o senhor tem uma filosofia muito sua. Ou seja, nós vemos que um palestrante quando atinge um nível de poder dominar tanto de um determinado assunto e ser referência sobre esse assunto é algo muito nítido, bem notório. É tanto que o seu curso em Igrejinha, Rio Grande do Sul, ele é especificamente para a reabilitação oral, mas tem umas peculiaridades. O senhor poderia falar um pouco para a gente a respeito desse curso que acontece lá em Igrejinha? É uma boa pergunta. Você sabe que nós estamos lá na 41ª edição desse curso. Esse curso começou com o curso de técnicas de faceta de porcelana. Que nós começamos a fazê-las em 1992, por aí. Fazê-las laboratorialmente. Talvez tenham sido os pioneiros primeiros que fizeram. Isso também fez com que as pessoas olhassem e dissessem, pô, mas tem uma técnica lá que a gente está querendo dominar. E aí alguns colegas pediram que eu fizesse um curso para eles. Dois colegas especificamente. Eu nunca tinha pensado nisso e fiz. Esses caras vão fazer, vão se reunir semana aí, vão fazer há três dias, vão pegar um caso e vamos fazer isso. Até hoje a paciente está super bem. Fizemos esse caso por solicitação de colegas. E a partir daí... E era um caso basicamente técnica de faceta de porcelana. Confecção de faceta. Era um caso de demonstração. A partir daí, vários colegas começaram a solicitar, solicitar. Ele foi tendo uma vida própria. Nunca foi por uma divulgação minha. Nunca foi por nada. Sempre foi por solicitação. Tanto que nós não divulgamos o nosso curso. Acontece uma divulgação boca a boca dos próprios alunos. Até hoje. E hoje nós temos, nós aprecemos um protocolo de cinco cursos anuais. É de uma semana. Começamos, geramos a imersão. Foi o nome que surgiu, uma imersão. E é uma imersão mesmo. E deixou de ser de faceta há muito tempo. E hoje ele passou a ser de odontologia. E antes de ser de odontologia, era de odontologia estética. O título. Curso de imersão, odontologia estética. E um dia, numa confecção de um novo folder para enviar para os colegas, eu esqueci da palavra estética. Eu recortei e não copiei a estética. Depois que tinha saído com os colegas, alguém me chamou a atenção, o alerte. Virou o curso de odontologia. E eu disse, cara, é isso mesmo. Então, é um curso de odontologia. Daí se transformou no curso de odontologia. Então, se transformou em um curso de odontologia. A sua acepção da palavra. E, na verdade, o que a gente procura propiciar, quem vai lá, é um olhar diferente para a odontologia. Baseado em uma experiência muito pessoal. E nós estamos formulando ao longo do tempo. Então, eu sempre digo, é como se nós estivéssemos dentro dessa sala. Eu sei que ali tem uma porta, tem outra porta, e lá tem uma outra porta. E ali tem um armário. E, de repente, nós descobrimos que esse armário está escondendo uma outra saída para lá. E o que eu estou querendo oportunizar aos colegas é que eles... Fazer com que eles pensem em remover esse armário e enxergar um novo caminho de caminhar. Com base nas suas experiências. Com base na nossa formulação clínica ao longo desses 40 e tantos anos. E isso tem dado um sucesso muito grande. Os colegas começam a resolver situações que antes não resolviam. E, no fundo, tudo é você saber e poder resolver situações que antes você não resolve. O que nos torna diferentes são as situações que nós resolvemos. Ninguém cresce por ser bonito, por ser moreno, loiro, fluido. Cresce porque está oferecendo alguma coisa diferente. Isso nós sempre temos a expectativa de estar fazendo. Essa é a proposta. Essa é a proposta. De ter um olhar para as pessoas. Não somente através dos dentes, mas você vai corrigir as anomalias das pessoas através dos seus dentes. Óbvio, doutor. A gente vê bastante, inclusive, no seu vídeo de chamada do Congresso. O senhor ali com as mãos nas obras. Mão em obras, né? Ali no seu dia a dia de trabalho. Na bancada, né? Na sua bancada, a gente pode ver que o senhor é um profissional que conta com o fluxo convencional conhecido atualmente. Por exemplo, o LabCleli hoje, o LabCleli digital, ele disponibiliza de um workflow 100% digital em diversos processos. E é algo que a gente vê que está abrangendo muito. Inclusive, o doutor Nelson Silva, que é parceiro do LabCleli, ele tem feito muitas palestras sobre essa mudança tão grande que está acontecendo na odontologia. Qual é a visão do profissional que tem tanto tempo de experiência, que tem acompanhado o mercado, digamos assim, desde o início a nível nacional, e que está acompanhando essa transição do convencional para o digital ou associação de ambos? Qual é a visão que esse profissional tem? Olha, o Nelson é uma das pessoas mais admiráveis assim, nessa área, é uma pessoa admirável, conseguiu coisas, fez parte da equipe do Juan Thompson, fez pesquisas fantásticas. Hoje ele está nesse mundo digital, é uma das pessoas que é uma referência para mim nesse mundo digital. Você não acha que eu não quero entrar. E também não estou mais nem pensando qual o momento certo para entrar. Sempre é o momento disso. Eu me lembro, assim, que a gente discutia quando surgiram os primeiros CDs compactos, CDs de música. Ah, mas a música do vinil é muito superior à do CD. Cara, hoje não tem mais nem CD. Isso, os caras já não vêm com CD, né? Todos... Então, é uma discussão que não tem razão de ser. A questão é que existe um ponto onde você começa a fazer digitalmente. Isso que eu procurei passar hoje. Talvez não tenha sido tão claro, tão empático assim. Mas existe um ponto que você tem que ir com o seu conhecimento. A partir daí você vai usar instrumentos de trabalho que podem ser digitais. Podem ser, não necessariamente são. E aí vai depender da sua circunstância pessoal. Eu tenho um laboratório estruturado, todo ele digital. Todo ele analógico. Certo? Eu, para colocar o digital, eu tenho que dar uma parada na minha estrutura toda. entrar nesse processo de aprendizado, nessa curva de aprendizado, porque você não acha que vai investir 300 mil e amanhã vai estar fazendo, sabe, vai estar saindo da sua produção coroas maravilhosas. Exato. Então, você vai reestruturar seus preparos, vai reestruturar toda a sua abordagem em função de uma tecnologia diferente. E isso faz com que eu seja cauteloso quanto a isso, qual o momento. Então, devo estar comprando um sistema nesses próximos 30 dias. Com certeza. E a partir disso, com muito carinho, comprando um scanner, dando o primeiro passo, a partir com muito carinho, entrar no mundo digital, porque não tem como não fazer. É algo que tem que ser gradativamente, né? Porém, eu ressalto, você não faz diagnóstico digital. O diagnóstico, ele é todo baseado no seu conhecimento, e ele é todo baseado analogicamente ainda. Segundo aspecto, não existem articuladores confiáveis no mundo digital. Simplesmente por não existirem. Então, para você que pensa que o articulador é um grande instrumento de diagnóstico, você não pode abrir mão dele. E terceiro, ele é o controle daquilo que você está fazendo. Exatamente. Isso, foram abordados nos casos que nós apresentamos. Muito bacana. Agora nós vamos dedicar o espaço aos congressistas que tiverem alguma dúvida para fazer ao professor Laerte. A nossa auxilia aqui, a Júlia, vai estar passando o microfone. Porém, tinha uma pergunta, certo? Para fazer, doutor Laerte. Isso, da extrusão do superior. Boa tarde, doutora. Eu não tenho certeza que foi citado o caso, não é, professor? O senhor citou que a extrusão não tem interiores. E o fruto superior? Não extruem. Você sabe que essa foi a primeira observação que eu fiz. Esse caso que eu mostrei ali foi o primeiro caso que eu fiz. Eu tenho uma quantidade enorme de casos. Mas foi o primeiro que eu fiz. E ele é de seis anos atrás. Foi 2005 anos. 2013. E eu percebi que, na verdade, os superiores não instruíram. Quem instruiu foi o inferior. E aí eu também fiquei pensando, ué, mas eu deveria instruir o superior também. Está livre? Na verdade, nós temos algumas variáveis interessantes que hoje compõem aquilo que eu penso. Eu vou citar algumas. Talvez existam outras que eu não tenha percebido. Uma delas, exposição de raiz. Os dentes inferiores são cônicos, na verdade, os premolares normalmente são. Os superiores têm duas raízes normalmente. Normalmente, eles ainda têm um formato em oito, muito acentuado. Então, a retenção óssea deles é muito maior. É muito mais fácil algo cônico subir, uma cenoura sair da terra, que você ter algo dilacerado querendo sair de algum lugar. Então, essa é uma das razões, a forma das raízes. E a segunda característica que eu percebo é que nos pacientes com diminuição de dimensão ou com não estabelecimento, que seria a palavra mais correta, da diminuição vertical, isso se dá pela intrusão ou pela não possibilidade de erupção do inferior que fica contido. Por isso que a gente observa, isso é uma observação apenas clínica e uma suposição clínica. Isso não é científico que eu estou falando. Por isso que eu percebo que esses dentes contidos, eles têm um crescimento radicular mais intenso. Por isso, eles ficam maiores. Você pode perceber que todo o dente contido por mordida, do paciente com ácido 2,2, na maioria das vezes ele vai fazer um dente longo. Ou seja, o dente quer sair, ele tem o crescimento para ele sair, mas a força muscular impede. Então, esse crescimento se direciona apicalmente. Quando você libera, é como se você liberasse uma represa, ele sobe. É isso que eu tenho observado. Então, na maioria das vezes, sobe o inferior. Eu não sei se alguma coisa do superior desce, eu não tenho observado. Mas tem a outra pergunta que vem depois dessa. Todos os casos há erupção? Não. Nem todos. Às vezes não ocorre. Então, qual o seu procedimento? Eu percebo e eu faço esse acompanhamento. Paciente jovem, com dentes rígidos, eu sempre propicio a que tenha erupção. E se a erupção não acontece, aí eu faço uma erupção forçada com botões ortodônticos e elásticos. E aí vai depender de quem está no lugar. Por exemplo, assim. Se eu defino e eu faço a análise, por exemplo, de proporção áurea, vejo que o plano superior, o plano oclusal superior, o incisivo central, ele está na posição correta. É sinal de que o arco superior está na posição correta. Para eu chegar a uma nova dimensão vertical, quem tem que instruir é o inferior, então. Então, eu faço botões em triângulo. Eu coloco, por exemplo, se eu quero instruir um inferior, eu apoio em dois superiores, no inferior. Eu tenho certeza que não vai mexer o superior. Vai mexer o inferior. Então, por exemplo, assim. Eu faço canino, primeiro pré superior e primeiro pré inferior. Daí o elástico, ele tensiona mais no primeiro pré inferior. É assim que eu faço. É bem legal. E se for um outro paciente, como essa última paciente que eu mostrei, que ela tem próteses enormes, dentes muito destruídos, você espera o dente destruir? Não. Então, eu estabilizo todos os dentes do plano oclusal correto, já com resina corretamente, para que fique bem estabelecido. Então, não espera destruir o que a prótese vai me ajudar a fazer. Senão, uma perda de tempo. Mesmo você vai mexer da boa forma do dente. Ótimo. Temos mais alguma dúvida do Colete, não? Doutor, então eu queria agradecer a sua participação aqui. Então, não precisa perguntar nada. Você queria fazer alguma observação final, a respeito da sua participação no Congresso? Nossa. Primeiro, agradecer a oportunidade do professor Sérgio. É um serone maravilhoso. Nós nos conhecemos há algum tempo. Nos conhecemos em Goiás, né? Goiânia. E tem a honra de ser, chamá-lo de amigo, uma pessoa inigualável em perceber. E sempre que eu venho aqui a Belo Horizonte, me dá honra de ficar na sua casa, faz um omelete maravilhoso. Tem uma adega de vinhos fantástica. E é portador de um coração enorme. E eu sempre aprendo muito com ele, sobre todos os aspectos. Com a sua esposa Maria Carmen, com o seu filho Pedrão também. Então, é muito legal isso. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Estar aqui. Parabenizar vocês, do laboratório, porque eu acho que essa preocupação em fazer melhor, ser melhor e sempre enxergar o bem do outro como algo fantástico, condiz com a forma como nós encerramos, quer dizer, é muito legal você estar feliz, mas é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Eu acho isso uma coisa fundamental para nós encararmos a nossa vida e a forma como nós nos conduzimos nela. Que ótimo, doutor. Em nome de todo o Comitê de Organização e Diretoria do LabCrelha, eu quero agradecer a sua participação no nosso congresso, com a sua palestra e aqui no Espaço Estúdio. Esse material também estará disponível no YouTube em breve, com o nome oficial. Doutor, muito obrigado e que continue muito sucesso mais lá no curso de Reabilitação em Igreja Rio Grande do Sul. Obrigado. E daí eu termino fazendo uma pergunta, o que é sucesso? Sucesso, acredito que é a felicidade, né? É ser feliz. Exatamente. Mas também pode considerar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Armando, você não é fraco não, hein? Obrigado. 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 Obrigado.